A Escola do Legislativo realizou nesta terça-feira uma palestra para capacitação em marketing político. O objetivo era aprimorar o trabalho virtual ou presencial de funcionários que trabalham em gabinetes e candidatos que vão disputar o mandato político. Em um mundo moderno em que as redes sociais fazem parte cada vez mais da vida das pessoas, refletir entre o que é verdade e as chamadas fake news é muito importante para quem lida ou trabalha com o eleitor. Esse foi um dos temas do professor Darlan Campos, formado em História pela Universidade Federal do Espírito Santo, há mais de 17 anos, com especialidade em marketing político, estratégia e planejamento em campanhas eleitorais. Mensagens que circulam no ambiente social que não são verdadeiras fazem parte da vivência humana. O que a gente tem é que as novas tecnologias potencializam essa mensagem duvidosa, para colocar uma aspas, de maneira muito potencial. Logo, a gente tem que ter os cuidados próprios que a academia tem nos ajudado também a perceber, que é a questão das fontes, uma justiça eleitoral cada vez mais atuante também na punição, uma polícia também que possa nos ajudar na investigação daqueles que promovem esse processo. Entretanto, esse fenômeno é muito mais complexo. Olhando do campo de vista sociológico, nós estamos falando de algo que está presente na sociedade há muito e muito tempo e que a gente tem que aperfeiçoar as legislações ao longo do tempo para melhorar a nossa atuação contra as fake news. Outro palestrante foi Dado Dias, que focou no tema O Universo do Marketing Político. A relação entre o ambiente digital e as mobilizações de rua tem sido observada há algum tempo. Ao longo de anos, a internet ganhou força. Exemplo disso foi a eleição majoritária de 2018. Precisa se ajustar o consciente, não o inconsciente, mas o consciente coletivo que foi formatado por conta desse histórico que eu comentei em relação ao digital. A mobilização, principalmente o movimento de rua, ele continua com uma importância vital. Existem movimentos que não podem ser deixados de lado, que essa consciência coletiva na política acabou deixando como periférico esse assunto. E acaba sendo um fator de cuidado para as eleições, para quem quer entrar numa cadeira e para quem já está no mandato. Campanha eleitoral e mandato estão intimamente ligados. Por isso, ter uma base social é importante para que se consiga uma sustentação quando a campanha se aproxima. O conhecimento das necessidades do eleitor é essencial para que se busque as soluções para os problemas de uma comunidade. Trabalhar bem o mandato, uma estratégia de comunicação correta, uma conexão com a base que te elegeu de forma profunda auxilia e contribui nessa construção de uma candidatura que acontece logo após o mandato. Mais uma vez, cresce a importância da comunicação, porque se acontece alguma coisa no mandato, acontece alguma coisa na campanha e não é comunicado da forma certa para as pessoas certas, usando os canais certos. Quando a gente fala canal, as pessoas tendem a achar que é só o Facebook, o Instagram, o TikTok, o digital e não é. Quando você é usando os canais certos para quem, para a pessoa certa, tudo certinho, você ainda assim não vai conseguir dizer tudo. A solução para isso que a gente vê como cientista político na parte de comunicação é comunicação. A solução para isso que a gente vê como cientista político na parte de comunicação.